O roubo a mão armada aconteceu no início da tarde desta terça-feira, momento em que várias pessoas estavam no interior da agência. De acordo com as testemunhas, a ação foi muito rápida. Os dois meliantes deixaram a moto aqui na frente da agência dos Correios, adentraram e renderam todos os que estavam sendo atendidos, bem como os atendentes. Obrigou que eles entregassem todo o dinheiro contido no caixa e ainda levou o celular de uma das vítimas, que relatou à nossa equipe de reportagem como tudo aconteceu. Foi tudo muito rápido, na verdade. Eu estava de costas, estava sendo atendido no caixa. Quando eu dei por mim, o cara já estava com a arma na cabeça da caixa, já mandou todo mundo sentar, todo mundo ficar calmo. Eu sentei e durante o assalto, como eu estava sendo atendido, estava terminando o atendimento, eu acabei deixando meu celular em cima do caixa e sentei. E fiquei sentado. Nisso entrou o segundo assaltante que eu vi entrando, todos eles de capacete e de óculos. Nesse momento ele pediu para eu abaixar a cabeça, para eu não olhar para o rosto dele. Eu atendi o pedido, eu baixei a cabeça, não olhei. E em torno de um minuto e meio, dois minutos, eles entraram para dentro do Correio, fizeram algum barulho, alguma coisa foi estourada lá dentro e aí acabaram saindo. Depois que os assaltantes foram embora, a gente estava no Correio durante, deu uns 30 minutos, uns 30 segundos, levantamos e começamos a sair do Correio. Os dois assaltantes não chegaram a agredir ninguém dentro da agência, mas evadiram-se assim que conseguiram subtrair todo o dinheiro. Mas não demorou muito tempo para serem presos. Em uma rápida perseguição, a guarnição da Polícia Militar conseguiu localizá-los nas imediações da Avenida das Siriemas, local onde houve um grande alvoroço, pois para efetuar a prisão dos dois, os policiais foram obrigados a efetuarem alguns disparos nos pneus da motocicleta utilizada pelos assaltantes. A moto utilizada pelos criminosos foi essa, a Honda Fan. Ela, após ser apreendida, foi conduzida aqui para a delegacia de polícia e podemos observar justamente aqui no pneu dianteiro, onde acertou um dos disparos efetuados pela guarnição da polícia, que foi obrigada a tomar essa decisão para conseguir, então, obstruir a fuga dos dois envolvidos nesta ação. A rapidez que a polícia conseguiu pegar eles foi muito rápido. Eu até, terminou o assalto, como meu celular tinha sido pego, eu tentei fazer a localização dele para ver se eu conseguia contribuir com alguma coisa. Tentamos ligar no meu celular, deu chamada, então eu estava ligado e a polícia retornou no número que eu estava ligando para dizer que os assaltantes tinham sido pegos e para eu vir aqui na delegacia fazer o BO e recuperar o celular. Os dois assaltantes, Jamerson Cirilo de Oliveira, de 19 anos, e Juscelio da Silva Barbosa, de 30 anos, foram conduzidos para a delegacia. Com eles, a polícia encontrou as duas armas utilizadas no assalto, um revólver calibre .32 e outro calibre .38, e ainda, três munições intactas. Graças a Deus, uma atuação extremamente rápida e eficiente, né? A gente recebeu a notícia de que estava ocorrendo um roubo no correio de Nova Mutum. A partir do momento, a gente já se deslocou, dirigiu em direção ao local, no momento em que posicionamos algumas viaturas em pontos estratégicos da cidade, e os dois indivíduos que estavam lá subtraindo os valores dentro do correio foram detidos ali nas proximidades do supermercado Genai, com duas armas de fogo e todo um montante subtraído do correio. Segundo o tenente Nascimento, um dos envolvidos é reincidente, pois participou recentemente de um assalto em uma casa lotérica da cidade. Um deles já tem passagem, sim, já esteve envolvido, suspeito de um outro roubo, inclusive, numa casa também, instituição financeira, e o outro ele veio do Pará, está recente na cidade. A partir da prisão, os dois ficam à disposição da Polícia Judiciária Civil, que dará sequência nas investigações.